Ela fala eu te amo É meu jeito de ser, mas se quiser eu mudo pra não te perder E pra provar que ela tá enganada, sou eu quem como na mão dela Vou me declarar, cantando a capela Eu te amo minha pequena, eu te amo minha pequena Dá mais uma chance que eu faço valer a pena Eu te amo minha pequena, eu te amo minha pequena Dá mais uma chance aí que eu faço valer a pena Ela fala eu te amo, eu só falo também Eu chamo ela pelo nome, ela me chama de meu bem Não é falta de amor, é meu jeito de ser Mas se quiser eu mudo pra não te perder E pra provar que ela tá enganada, sou eu quem como na mão dela Vou me declarar, cantando a capela Eu te amo minha pequena, eu te amo minha pequena Dá mais uma chance que eu faço valer a pena Beijo de língua, já não sei mais o que é Se eu chego tarde, já nem pega no meu pé Por essas e outras o clima gelou Comprei cama nova, paguei seis parcelas A gente nem estreou Amor cancelado A gente tá vivendo juntos, separados Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Nosso amor tá irreconhecível Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Mal, 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 mal Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Nosso amor tá irreconhecível Fala comigo Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Por essas e outras o clima gelou Comprei cama nova, paguei seis parcelas A gente nem estreou Amor cancelado A gente tá vivendo juntos Separados Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Nosso amor tá irreconhecível Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Nem que seja pra dizer um tchau Mal, 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 mal Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Nosso amor tá irreconhecível Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Nem que seja pra dizer um tchau Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau E esse silêncio tá fazendo mal Tá fazendo mal Me iludi, eu apostei demais Sou um pobre rapaz Embriagado de amor Me iludi, eu apostei demais Agora tanto paz Cê fechou o uísque Pra curar a dor Eu apostei tudo Eu apostei tudo E não ganhei nada Eu apostei certo Na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo Você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, 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 oh Que mundo dá volta Oh, 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 oh Me perdeu Então chora, chora Oh, 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 oh Você tá mais perdida Me segue em tiroteio, surtei bombardeio, você tá num beco sem saída Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja no que foi que deu, com o passar do tempo você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá volta Oh, me perdeu, então chora, chora Oh, você tá mais perdida Me segue em tiroteio, surtei bombardeio, você tá num beco sem saída Oh, o mundo dá volta Oh, me perdeu, então chora, chora Oh, você tá mais perdida E segue em tiroteio, surtei bombardeio, você tá num beco sem saída Oh, você tá num beco sem saída Um animal fiel de estimação Por ele eu ponho a minha mão no fogo Não corro o risco de uma traição Contrário dessa louca que eu amo Que pôs uma coleira em meu pescoço Por essa mulher só vira lata Sou eu que agora tô voendo osso Só me maltrata Judia me trai, mas por ela eu morro Amor que infarta O meu coração tá pedindo socorro Só me maltrata Judia me trai, mas por ela eu morro Amor que infarta O meu coração tá pedindo socorro É a primeira vez que eu amo Um amor cachorro Quem é que nunca teve um cachorro? Um animal fiel de estimação Por ele eu ponho a minha mão no fogo Não corro o risco de uma traição Contrário dessa louca que eu amo Que pôs uma coleira em meu pescoço Por essa mulher só vira lata Sou eu que agora tô voendo osso Só me maltrata Só me maltrata Judia me trai, mas por ela eu morro Amor que infarta O meu coração tá pedindo socorro Só me maltrata Judia me trai, mas por ela eu morro Amor que infarta Amor que infarta O meu coração tá pedindo socorro É a primeira vez que eu amo Um amor cachorro É a primeira vez que eu amo Um amor cachorro O que machuca não é só perder a pessoa amada É ver ela nos braços de outra Hoje meu único amigo é o guardanapo Nele já enxuguei todos os meus fatos Relatos Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz E de papel passado Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Sua virada Eu não aguento Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz Feliz Toda vez que aparece eu paro Todo esquema que eu tenho eu largo Toda vez que você some eu falo Essa é a última vez que eu caio Eu vou Vou riscar da minha vida Tudo que me prejudica E você tá no topo da lista Mas sendo bem realista Como é que esquece Te rejeito e meu corpo te pede Mas como é que esquece Na sua mão meu coração vira marionete Como é que esquece Te rejeito e meu corpo te pede Mas como é que esquece Mas como é que esquece Mas como é que esquece Na sua mão meu coração vira marionete Você sabe que na minha cama Você não pede semana Você sabe que na minha cama Você não pede semana Eu vou Eu vou Vou riscar da minha vida Tudo que me prejudica E você tá no topo da lista Mas sendo bem realista Mas como é que esquece Te rejeito e meu corpo te pede Mas como é que esquece Na sua mão meu coração vira marionete Como é que esquece Te rejeito e meu corpo te pede Mas como é que esquece Na sua mão meu coração vira marionete Você sabe que na minha cama Você não pede semana Você sabe que na minha cama Você não pede semana Você sabe que no meu coração vira marionete Você sabe que na minha cama Eu não pude Você não pede semana Eu não pude Certainly Street Você sabe que nessa hora Eu vou É poste, é carro amassado, polícia chegando Não teve conversa, os homens tão me algemando O bafômetro quase explodiu quando eu assoprei Quem manda não sofrer dentro da lei, me lasquei Eu tava tão bêbado que eu esqueci Que quem tá sofrendo não pode dirigir Saudade acelera depois de umas doses Arrebentei o meu carro no poste Eu tava tão bêbado que eu esqueci Que quem tá sofrendo não pode dirigir Saudade acelera depois de umas doses Arrebentei o meu carro no poste Não prende esse infrator que sofre O bafômetro quase explodiu quando eu assoprei Quem manda não sofrer dentro da lei, me lasquei Eu tava tão bêbado que eu esqueci Que quem tá sofrendo no poste Que quem tá sofrendo não pode dirigir Saudade acelera depois de umas doses Arrebentei o meu carro no poste Arrebentei o meu carro no poste Não prende esse infrator que sofre Não prende esse infrator que sofre Usei minha saudade pra combinar minha vontade de te ver Caprichei no look pra impressionar você Tô usando a camisa que você me deu E o cordão de ouro com as nossas iniciais Levando aquele vinho que a gente bebeu A primeira vez que fui pra casa dos seus pais Se recaída por tendência Hoje eu tô na moda Hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa Estou aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Se recaída por tendência Hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa Estou aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Usei minha saudade pra combinar minha vontade de te ver Aprechei no look pra impressionar você Tô usando a camisa que você me deu E o cordão de ouro com as nossas iniciais Levando aquele vinho que a gente bebeu Na primeira vez que fui pra casa dos seus pais Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda, hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa e tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda, hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa e tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda, hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa e tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda Hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa e tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Vai regular Essa boca gostosa e carnuda que eu já cansei de beijar Esse corpo que queima igual fogo e só eu sei como apagar Te conheço, eu sei, tá querendo Agora vem com essa querer regular Mata Essa minha vontade que é de te amar e me mata Tá fazendo descaso com o nosso caso pra quê? Só pra ter o gostinho de ficar por cima e me ver sofrer Amor Se é isso que você quer Tudo bem, outra vez me rebaixo O que eu não faço por você, mulher Tá bom Vou ganhar mais do que perder Por prazer eu não ligo de ser submisso a você Vai regular Essa boca gostosa e carnuda que eu já cansei de beijar Esse corpo que queima igual fogo e só eu sei como apagar Te conheço, eu sei, tá querendo Te conheço, eu sei, tá querendo Agora vem com essa querer regular Mata Essa minha vontade que é de te amar e me mata Tá fazendo descaso com o nosso caso pra quê? Só pra ter o gostinho de ficar por cima e me ver sofrer Tá bom Tá bom Se é isso que você quer Eu não faço por você, mulher Tá bom Vou ganhar mais do que perder Por prazer eu não ligo de ser submisso a você Por prazer eu não ligo de ser submisso a você Me surpreza a gente Sem contrato Sem contrato nada assim Ficou até sem graça Eu vi quando olhou pra mim Continua linda Tá do mesmo jeito Seu perfume fez Seu viajar no tempo Minha boca Minha boca Minha boca Minha boca Guarda o gosto Do seu beijo Tanta cor sem mim mudou Menos esse sentimento Eu só queria ser O cara que tá te esperando Não o que te viu De relance Não quero estar no seu passado Te quero nesse instante Pra mim você nunca deixou de ser atual Não quero só uma boa noite Tchau 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 Não quero só uma boa noite Tchau 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 Minha boca guarda o gosto do seu beijo Tanta cor sem mim mudou Menos esse sentimento Eu só queria ser O cara que tá te esperando Não que te viu de relance Não quero estar no seu passado Te quero nesse instante Pra mim você nunca deixou de ser atual Não quero só uma boa noite Tchau, tchau, tchau Não quero só uma boa noite Tchau, tchau, tchau Não quero só uma boa noite Tchau, tchau Não quero só uma boa noite Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Você dorme e acorda comigo Que é sempre saber onde eu tô Conheço, tchau, 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 tchau E fazer amor Se eu sumo por uma semana Você briga e reclama que tá com saudade Mas quando alguém te pergunta Você fala que entre a gente é só amizade Tá virando a gente é só amizade Tá virando a cara pra quem vira seu olho Na cama No quarto fala que me ama Na rua diz que eu sou amigo Amigo é o caramba Tá virando a cara pra quem vira seu olho Na cama Na cama No quarto fala que me ama Na rua diz que eu sou amigo Amigo é o caramba Você dorme e acorda comigo Quer sempre saber onde eu tô Conheço sua intimidade O jeito que cê gosta E fazer amor Se eu sumo por uma semana Cê briga e reclama que tá com saudade Mas quando alguém te pergunta Cê fala que entre a gente é só amizade Tá virando a cara pra quem vira seu olho Na cama No quarto fala que me ama Na rua diz que eu sou amigo Amigo é o caramba Tá virando a cara pra quem vira seu olho Na cama Na cama No quarto fala que me ama Na rua diz que eu sou amigo Amigo é o caramba Tá virando a cara pra quem vira seu olho Na cama No quarto fala que me ama Na rua diz que eu sou amigo Amigo é o caramba Amigo é o caramba Vai lá Vai lá Eu só deixo você ir porque sei que vai voltar Quem ama Quem ama deixa livre pra voar Pra quebrar a cara também Pra sofrer Pra aprender Você tá valor do amor Que você tem Vai, vai mesmo lá Estraga sua vida de novo pra eu consertar Eu Sabe quem vai ser o lenço Quando ele te fizer chorar Eu Sabe quem vai te salvar Quando no copo se afoga Eu Quem não deveria mais Na hora vai te perdoar Eu 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 Sabe quem vai ser o lenço Quando ele te fizer chorar Eu Sabe quem vai te salvar Quando no copo se afoga Eu Quem não deveria mais Na hora vai te perdoar Eu 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 Pra quebrar a cara também Pra sofrer Pra aprender Pra dar valor do amor que você tem Vai, vai mesmo lá Estraga sua vida de novo pra eu consertar Sabe quem vai ser o lenço Quando ele te fizer chorar Eu Sabe quem vai te salvar Quando no copo se afoga Eu Quem não deveria mais Na hora vai te perdoar Eu 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 Sabe quem vai ser o lenço Quando ele te fizer chorar Eu Sabe quem vai te salvar Quando no copo se afoga Eu Eu Quem não deveria mais Na hora vai te perdoar Eu 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 Sabe quem vai ser o lenço Quando ele te fizer chorar Eu Sabe quem vai te salvar Quando no copo se afoga Quando no copo se afoga Eu Quem não deveria mais Eu 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto